Olá meus lindos, querem saber quem tombou na grana, quem dizia na pauta dela? E agora vamos conhecer os famosos esbanjadores que rasgaram notinhas pensando que a fortuna era igual a do tipo a tinhas, só que não bebê. E a gente não fica feliz com o fracasso de ninguém né, mas aprendemos com ele. O primeiro bambambam da lista é Nicolas Cage. Agora sei porque ele topou fazer o filme Apocalipse. Sim, um longa de baixo orçamento e praticamente voltado para o público gospel. Cage está falido. Também o astro de Conner chegou a possuir dois castelos nos quais ele nunca passou uma noite se tem. E uma ilha particular nas Bahamas. Depois de se declarar falido em 2009, o ator luta para restabelecer a conta bancária, fazendo o máximo de trabalhos possíveis. Em 1993, é a vez da atriz Kim Basinger declarar falência. Na época, a mulher gato tinha uma fortuna estimada em 6 milhões de dólares. Os produtores de Encaixotando a Lena, longa do qual a loira desistiu de participar apenas 4 semanas antes do início das filmagens, a arruinaram com um processo de 8 milhões de dólares. Um acordo foi feito entre as partes e a bela cinquentona foi forçada a pagar 3 milhões de dólares por quebra de contrato. Oh galera, essa daqui é de dar dó, viu? Sabe o que detonou a vida de Natasha Lyonne? As drogas. A atriz chegou ao cúmulo de vender tudo para comprar drogas. Tornou-se sem teto e passou anos vagando pelas ruas de Nova York. Ainda bem que ela ganhou uma nova oportunidade na série de sucesso do Netflix, Orange is the New Black. Boas vibrações para ela. Brandon Freezer também está na lista. Em 2013, ele disse a um juiz que não podia pagar a pensão alimentícia do filho no valor de 900 mil dólares por ano. A briga entre o astro e a ex-mulher o arruinou financeiramente. Mas agora ele está focado em dar uma volta por cima no showbiz. Outra doidona das gastanças é a viúva de Kurt Coben, Courtney Love. A loira herdou os direitos do músico e de sua banda Nirvana quando o astro do rock morreu em 1994. Mas as farras milionárias torraram a herança rapidinho. Teve noite que ela fechou a conta em mais de 27 milhões de dólares. Que festança, hein? Já para Tony Braxton faltou assessoria. A cantora declarou falência não uma, mas duas vezes. Em 1996 e em 2010. Devido a sua segunda ruína financeira, Braxton pôde evitar o pagamento de mais de 13 milhões de dólares. A Sun News. Isso, além da luta contra o Lucas, impediu Braxton de reacender o sucesso que teve nos anos 90. Mas você pode acompanhá-la no reality show Braxton Family Village. Outro mega famoso está na lista é o Moreno Wesley Snipes. Quem deu a rasteira no ator foi o leão do imposto de renda. Ele não pagou mais de 17 milhões de dólares em impostos atrasados no início dos anos 2000. E ficou 3 anos na cadeia. Preso? Sim. Desde então ele vem trabalhando em vários pequenos projetos em cinema e ainda está recorrendo no caso. Alegando que foi vítima de conspiração. Isso aí, Handfield. E olha quem veio nos surpreender. Lena Ridey. Ela está se fazendo na série Game of Thrones. Bom para os fãs e para ela que em 2012, depois de um divórcio custoso, teve de admitir em juízo que tinha somente 5 dólares no banco. E que desesperadamente precisava do dinheiro da venda da casa que tinha com o ex-marido para ter o que dar de comer aos filhos. A atriz realmente deu a volta por cima. Quem não poderia faltar nesta lista é a atriz Lindsay Lohan. Ela que desde a infância era cretinha das telonas. Mas devido a fase rebelde perdeu papéis e adquiriu dívidas escandalosas. Álcool, drogas, prisões. O declínio das estrelas esteve acessível aos olhos de todos. Ela chegou a suplicar nas redes sociais para tentar sobreviver e despertou a compaixão do ator Charles Chin. Que em 2012 deu a ela 100 mil dólares para saudar algumas dívidas. Mesmo assim a atriz não consegue voltar a trabalhar para dar fim a mais de 1 milhão e meio de dólares em dívidas. Embora seja uma grande estrela de Hollywood, Johnny Tapp não soube cuidar bem de seus 650 milhões de dólares que conquistou ao longo da carreira. Foram muitas gastanças sem sentido, como cerca de 40 empregados contratados, que custavam cerca de 3 milhões e 600 mil dólares por aí. O ator de 54 anos está processando seus agentes por má administração de suas finanças. Sorte dele, que ainda está sendo cotado para brilhar nas telonas. Nós tossemos por ele e por esses devedores, tá certo gente? Tá vendo galera? Não basta apoiar e ganhar dinheiro, é preciso saber gastar, poupar e investir. Gostou do vídeo? Tasca ali um like e aciona o sino para saber de mais novidades. E eu por aqui fico e por aqui fui!